Ora, a salvação é recebida pela graça, pela graça somos salvos, mediante a fé, não por meio de coisas boas, para que ninguém se orgulhe, mas porque o próprio Deus nos deu a condição de crer nele, e aí ele nos prepara para vivermos boas obras e novidades de vida, querido, pastor Roberlan é ser humano que nem você, ele é tão tentado a fazer coisas como você é, mas quando eu sou tentado a fazer uma coisa, que você também é tentado, eu lembro do que está lá em Efésios capítulo 2 versículo 10, que ele de antemão me preparou para boas obras, para que eu andasse nelas, e aí quando eu sou tentado a pecar, eu lembro, quanta gente eu edifico, querendo agradar a Deus, quanta gente eu abençoo, querendo agradar a Deus, eu vou jogar fora todo esse plano, por causa de alguns prazeres de uma vida que pode durar até amanhã, que pode durar até daqui a seis meses, daqui a dez anos, que mesmo que dure cem anos, daqui a pouco acaba, a pergunta que a gente faz para cada um aqui, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, crê só de boca, talvez você conheça um monte de crente que faça isso, não é para isso que eu estou te convidando não, estou te convidando para ter uma fé que faz você lançar a tua vida, você não acha que de repente eu fico pensando, o que eu estou fazendo com a minha vida? eu penso isso, penso, mas uma fé que não serve para eu apostar a minha vida toda, um certo filósofo chamava os cristãos de loucos, sabe por quê? porque eles iam para a arena morrer, eles eram queimados vivos, palavras dele, por uma pretensa vida eterna, que eles alegam ter, quando partir daqui, tecnicamente, objetivamente, eu só tenho essa vida, o resto é subjetivo, mas eu creio, eu vou gastar todas as minhas fichas nessa vida, porque eu creio, e decidi viver a minha fé, e não apenas verbalizar a minha fé, e eu quero convidar você para isso,